O controle é bastante bom, naquele momento nós estamos lá com o último tempo do acidente que tem de haver com o alcoóol começando a subir e basta. A base dessa aqui nós começamos a puxar o controle para fazer a área de Santa Cruz e o caminho da Grani. Quando estamos fazendo o trabalho de controle, ajudando o povo de Bia para fazer o caminho mais safe, então é o controle do alcoóol. Em dois anos nós chamamos, é um grupo que está ali, que está fazendo o controle da área de hotel com a policiais. Agora é o clássico que vai escolher e o opleidinho completo, então é um agente que segue na carreira da polícia. Não podemos colocar um pouquinho, é isso aqui? Negativo, então nós temos um novo acordo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim. Ok? Vamos lá, 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 vamos lá um tour suple. Esse aqui está realmente o gole para não esportar um tiquilafo, mas para o Pueblo, agora que já, é muito mais seguro. Então o tráfego é muito mais tranquilo. Nós temos uma cooperação do Distrito de Santa Cruz. Nós temos um subfiscal que nos juntamos com a nossa acção. Nós temos também quatro pessoas que estão dormindo. Então é uma classe mesmo, uma classe de sete policiais, na qual nós temos uma classe. Então metade da classe é 20 anos, metade da classe é uma noite. Pelo menos tem que ter de três cem, quatro cem autos para parar e controlar. Nós temos que mostrar buracos para procurar autos. Eu desejo que eu tenho mais de 220 euros do sistema, e não vou reacção com esse bar com 0.5 segundos. E correndo 80 km por hora é 0.5 segundos, e está de 5, quase 20 metros. Porque reacção de 5, 20 metros, mas vai tardar para parar para outro. Eu não devo estudar para segurar o tráfego. Eu vou colocar um acessado para os homens. Ali, eu vou fazer um acessado para os homens. E vai fazer um acessado para os homens. Para os homens, eu vou usar o acessado para os homens. Obrigado.